Eu queria agradecer ao GAS pelo convite, através do Pablo, que foi feito para eu estar aqui, e falar meia hora para vocês. Sobre um assunto específico, confesso que eu tenho dificuldade de separá-lo dos outros assuntos, então vou ser mais sucinto, mais filosófico, vamos dizer assim. Eu tenho uma empresa de consultoria também, que nem o Antônio Lodo que estava aqui, independente. E em 2018 criei o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, que é uma empresa sem fins lucrativos, que também, assim como o GAS, visa estimular e desenvolver a agricultura sustentável, regenerativa no país. Você encontra mais sobre a gente naqueles endereços ali. Deixa eu ver se funciona. Não funciona. AgroLibertas e Iba Sustentável. Vamos ver. Essa primeira foto são sementes de feijão, que foram colocadas para germinar, num solo, lá numa estufa de um grande parceiro nosso, que é o Centro de Pesquisa da Fundação Moquite Okada, que eu tenho muito orgulho de ser parceiro, que fica em Ipeuna, no estado de São Paulo. A Fundação Moquite Okada vem da igreja messiânica, uma igreja japonesa, e cujo fundador dessa igreja, o Sr. Moquite Okada, era um adepto da agricultura natural. Então, nesse experimento, esse solo foi autoclavado. Ou seja, matou-se todos os organismos vivos que estavam presentes neste solo. Na foto seguinte, vocês vão ter o mesmo feijão, o mesmo solo plantado no mesmo dia, só que não foi submetido a autoclave. Ou seja, o solo está vivo. Posso ir embora? Vamos falar mais um pouquinho, vou passar aqui de novo. Eu poderia fazer assim. Qual seria o nutriente que está faltando aqui, vocês que são agrônomos, produtores, será que é o nitrogênio, o fósforo ou o potássio? Em relação a esse outro tratamento. Acho que é o nitrogênio, acho que é o fósforo, acho que é o potássio. Não, é vida. Vida. Eu estou me dirigindo aqui aos produtores rurais do Paraná e de outras regiões que estão aqui, aos técnicos, aos agrônomos, especialmente os mais jovens. Acho que todas as palestras aqui, que já aconteceram e que ainda vão acontecer, são no sentido de te dar confiança, te dar uma força maior para você virar essa página que está sendo virada no agronegócio brasileiro e, por que não dizer, mundial. Então, acho que estamos colocando os pingos nos is. E eu, como sou um dinossauro do agronegócio, quer dizer, eu entrei na faculdade em Lavras em 1978, então está pertinho de fazer meio século que eu estou aí no agronegócio. E, então, o depoimento que eu vou dar aqui é o nosso trabalho do dia a dia ao longo dos anos. Exatamente para te dar confiança, para te dar credibilidade, começar de preferência do jeito que o meu xará falou aqui, com uma consultoria especializada, independente, que tenha uma visão crítica, que possa te ajudar. ajudar aqui a resgatar o protagonismo do produtor rural, do time da fazenda, dos consultores que o assistem. Nos últimos anos, percebo onde eu trabalho, hoje nossa empresa tem mais de 100 clientes, eu percebo uma certa inibição do produtor, depois de plantar milho, plantar soja, café, tantas safras e observar os fenômenos da natureza, tem que ficar, às vezes, inibido de dar opinião de o que deve ser feito, de ter que receber goela abaixo, um pacote fechado, uma receita de bolo. Então, eu acho que agora é hora de a gente virar essa página. Antes de eu virar o slide, eu estava lendo aqui, os senhores, quando fizeram a inscrição, receberam uma sacolinha branca, dentro da sacolinha branca tinha algumas coisas. Eu achei um papelzinho desse, que está na sacolinha de vocês, que é do GAAS, explicando aí o foco do trabalho do Grupo de Agricultura Sustentável. Grupo Associado de Agricultura Sustentável. E eu quero ler de novo, eu sei que vocês já leram, o foco 2. Está escrito aqui, defendemos o direito de independência na escolha dos insumos e a liberdade e autonomia de obtê-los em nossos contextos regionais. Então, isso é o resgate do protagonismo do produtor. Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui é muito importante, por isso eu perdi cinco minutos para falar sobre ele. Agora, vamos tocar aqui. No século XIX, Sir Albert Howard, então, um jovem botânico inglês, foi designado pelo governo para fazer pesquisas em uma fazenda agrícola, na Índia, e na época era colônia inglesa. Em menos de cinco anos, ele conseguiu controlar todas as pragas e doenças das lavouras de 70 e poucos acres de terra, que era essa unidade de pesquisa, sem usar uma grama de fertilizante sintético químico e nem uma grama de pesticida. Qual que era o segredo dele? Vamos resumir e traduzir para nós. Compostagem e plantas de cobertura e o não uso de substâncias agressivas para permitir que o solo continuasse vivo. Os trabalhos de Sir Howard ficaram tão famosos que o pessoal do mundo inteiro, produtores, agrônomos, começaram a visitar. Ele criou um processo chamado Indore, em homenagem à localidade da fazenda. E tudo ia de vento em popa, até que explodiu a Segunda Guerra Mundial e também, liderados por Gandhi, a Índia deixou de ser colônia inglesa. Graças a Deus, graças a um professor, na verdade, que foi presidente da Embrapa, Pinheiro Machado, já falecido, ele resgatou o livro de Sir Albert Howard e trouxe para o português e está disponível para venda, chama Um Testamento Agrícola. E eu tirei desse livro apenas quatro frases que eu vou passar para vocês. Primeira, na página 64 está escrito A base de um solo fértil e uma agricultura próspera é o húnus. O lento envenenamento do solo pelos adubos artificiais é uma das maiores calamidades que têm sido infligidas à agricultura e à humanidade. A associação micorrísica é como se fosse uma ponte viva. Eu acho que foi o professor Arnaldo e falou aqui de micorrísica. E se o professor Arnaldo estiver aí no plenário, no final da apresentação, eu tenho uma surpresa para ele, eu descobri quem é o autor daquelas frases que ele colocou. Então, a associação micorrísica é como se fosse uma ponte entre o húmus do solo e direto na seiva da planta. E o primeiro princípio de uma agricultura bem-sucedida é uma correta correlação do crescimento e da decomposição. Crescimento em cima da terra, fotossíntese, decomposição debaixo da terra, pertence à mesma roda. Como que nós podemos ter arrogância de querer acelerar metade da roda sem acelerar outra metade da roda? Então, crescimento vegetativo e decomposição fazem parte da mesma roda. Se você quiser acelerar a parte vegetativa, acelere a decomposição também. Mais produção de massa, mais micro-organismo para decompor essa massa. Aumenta o fluxo, a velocidade do fluxo, porque os solos tropicais vivem de fluxo e não de estoques, ao contrário dos solos de clima frio. Aí você pode dizer, mas nós estamos no Paraná, não é nem tropical, nem frio. Não, mas é subtropical, é mais parecido com o tropical. Nós vivemos de, ou talvez, uma posição um pouquinho intermediária na régua. Hoje em dia, a gente está muito dualista, o S100, o S0, mas tem 99 ali no meio. E essa estrada do meio está vazia, viu, gente? Essa é uma foto antiga de uma estufa da Exalc Prescaba, USP. Com os dois solos, aí está escrito P0, não sei se dá para ler. P0. Significa que foi feita a análise desse solo, esse solo não tem fósforo, fósforo zero. Do lado esquerdo e do lado direito também foi plantada uma mudinha de café. Só que do lado de lá, do lado direito de vocês, esse solo foi inoculado com uma espécie de micorrisa, de fungo micorrisa com arbuscular. E a planta cresceu normalmente, enquanto a outra está morrendo por falta de fósforo. Ora, se não tem fósforo nos dois baldes, por que que a planta da direita que tem micorrisa está crescendo normalmente? A micorrisa inventa fósforo? Sintetiza fósforo? Não. O que que está errado aí? Análise de solo. Já falei isso lá em Rio Verde. Análise de solo. A metodologia é para adubo solúvel. Não detecta esse fósforo que estava indisponível para a planta, mas que por vias naturais, no caso a associação micorrísica, a planta tem acesso a esse fósforo. Ora, então, como é que fica aquela conta lá do NPK que a gente tem que aplicar baseado na análise de solo? Então, já chegou a hora da gente preparar um novo modelo de análise de solo. essa braquiária na rua do café, quando eu passo a roçadeira ecológica e ela vira essa palhada aí, isso não é suficiente para aumentar a matéria orgânica do solo, para essa braquiária virar café. Não, não é. O serviço que a braquiária fez, além da parte radicular, mas em cima, foi trazer a energia do sol para a terra através da fotossíntese. Uma lavoura de café que ela fazia fotossíntese só nas linhas do café, agora ela faz fotossíntese também na entrelinha do café. Então, nós temos uma fábrica 100% funcionando, trazendo a energia do sol, essa mesma que mantém todos nós vivos, porque todos nós comemos uma planta ou um animal que comeu uma planta. Então, se a palhada resolvesse, então, as lavouras de cana que hoje são colhidas cruas já estavam com 10% de matéria orgânica no solo e não está. O que faz essa palhada virar matéria orgânica do solo é a decomposição microbiana. E pode acontecer mais rápido, como o Daniel mostrou, se você tiver também os outros elementos da cadeia, como minhocas, bisourinhos, larvas, etc. Mas, no final da história, vai acabar na mão dos fungos e das bactérias para transformar, aí sim, braquiária em café. Então, o segredo dos solos tropicais e subtropicais é fluxo, é muito aporte de fitomassa, é biodiversidade, é decomposição microbiana. Então, lá debaixo do solo, os micro-organismos é que fazem o serviço. Se nós os matamos, nós temos que fazer por eles o serviço. Muito mais inputs externos, muito mais custo. Aqui, só um exemplo rápido, 16 minutos. Os organismos do solo fazem praticamente tudo para as plantas. É uma associação que nunca vai acabar, porque as plantas são seres fixos, não conseguem correr atrás do alimento. Aliás, elas se alimentam, são seres autotróficos, fazem o próprio alimento, mas elas precisam dos minerais do solo. E elas não conseguem correr atrás de uma molécula de fósforo se não tiver encostado na raiz. Então, precisa da parceria com os micro-organismos. Então, quem está no comando, quem é o maestro, é a planta, através dos seus exudatos, que traz para próximo de si, na rizosfera, os micro-organismos que ela necessita. Então, os micro-organismos são a orquestra e a planta é o maestro. Essa estratégia é muito mais fácil se você olhar para uma árvore, que também é um vegetal, e você tentar entender por que essa árvore tem flores tão bonitas, sedosas, cheirosas. Por que esses frutos são tão bonitos, com cores vibrantes, saborosos? por que que essa árvore dá uma sombra tão maravilhosa? Por que que é tão fresquinha e gostoso ficar aqui debaixo? Porque uma árvore não é uma espécie, uma árvore é uma cidade. Basta uma lupa. Ela atrai os pássaros, ela atrai os animais, ela atrai as algas, os líquenes, os fungos, as bactérias. Com todas essas estratégias naturais que basta você observar. Por que que a mesma árvore debaixo da terra faria diferente? Não, ela faz igual. Através das raízes, só que lá a coisa é escura. Lá é através dos exudatos radiculares. Atrai os grupos microbianos que interessam para ela. Então, a árvore é uma cidade, é um mega, como é que se diz, é um poli, é um meta-organismo. Não é mesmo? Então, isso acontece conosco também. Quem já leu aquele livro 10% humano sabe que 90% do DNA que está dentro de nós não é nosso. Muito bem, então, a parte da matéria orgânica é um pedacinho do pedacinho do pedacinho e a vida dentro da matéria orgânica é um pedacinho menor ainda, mas é o motor. É o motor, não pode ser desprezado. O solo não é apenas um substrato seco para manter uma planta de pé. Isso é conversa de quem quer vender mais coisa para você. Como que é feita a adubação hoje? Como que foi feita no último século? A gente aprendeu na escola a jogar um monte de NPK para perder por essas vias aí 50, 60, 70, 80% e ficar um NPKzinho lá na planta e depois é exportado. Ora, para isso nós não precisamos trazer NPK do outro lado do planeta tanto esforço para chegar aqui e jogar no solo e perder 70%. Nós temos soluções aqui, não precisamos disso. A nova agricultura regenerativa muda a pergunta na hora que você vai calcular a adubação. Não é mais quantificar quantos quilos de NPK eu coloco, mas é como vou estimular a vida do solo? Como vou fazer crescer essa vida do solo para que eu precise de pouco NPK? Para que eu aproveite menos? Para que perca menos NPK? Então, infelizmente, não é mais só uma continha que qualquer aplicativo faz. Essa foto eu tirei numa lavoura de café só para mostrar para vocês o que é um solo vivo, manifestação fúngica para todo lado. biodiversidade são as bases dessa nova agricultura regenerativa tropical, que eu chamo de arte. Agricultura regenerativa tropical. Esse é o estado da arte hoje. Está aí de novo, a produção alta de fitomassa, adubação orgânica de qualidade. Aí você vai dizer, e cadê o pré e o probiótico, que é o tema da sua palestra? Bom, esse pré e probiótico são termos que a gente emprestou da medicina, da alimentação. O pré-biótico são coisas que a gente come e favorece o crescimento de micro-organismos dentro de nós. Da mesma forma, o solo também precisa comer coisas que vão favorecer a vida microbiana que está dentro dele. E o pró-biótico são os próprios micro-organismos, quando você inocula comunidades ou isolados para reforçar essa população que está lá. Então, eu entendo por o composto orgânico não é um NPK preto. Não é uma meleca que você faz de qualquer jeito para depois mandar analisar no laboratório e ver quanto deu de NPK ali. Não. o composto orgânico é um processo fermentativo que se você souber trabalhar com matérias-primas de qualidade, se você souber equilibrar bem uma receita e conduzir bem esse processo, assim como qualquer outro processo fermentativo, seja fazer um queijo, um vinho, um pão, uma cerveja, você pode fazer ruim ou pode fazer bom, ou pode fazer excelente. Se você fizer esse processo de forma excelente, aí você tem criado ali as condições para que esses micro-organismos que vão promover uma fermentação, uma decomposição superior, vão gerar um resultado final superior, que quando aplicado no solo, ele é um substrato que alimenta toda a biota do solo e também é um reforço populacional dos micro-organismos benéficos que estão lá esperando a planta dizer o que é para eles fazerem. Então, esse é o fundamento de quem quer fazer uma compostagem para recuperar a vida do solo. Fornecer alimento de qualidade, moléculas de carbono em diferentes estágios de decomposição, porém, não totalmente decompostos ainda. O composto tropical que nós fabricamos hoje é uma compostagem mais curta. não esperamos esfriar, maturar, virar humus, ficar estável. Não, isso é coisa para solo de clima frio. Nós queremos limpar isso aqui de sementes de plantas invasoras, de fitopatógenos, de nematóides, etc., e depois dar uma cozida nesse material, crescer micro-organismo ali e jogar no solo. Lá no solo, o serviço se completa. ainda é alimento, não é mais só cocô de micro-organismo. E quando você fica compostando do jeito que a gente aprendeu na escola, 100 dias, você coloca mil toneladas de material, no final você tem 400 toneladas. A compostagem tropical, você coloca mil toneladas aqui, no final você tem 850 quilos. Então, obviamente que o teor de NPK vai ser mais baixo, porque é sobre um volume maior que nós estamos falando. e depois você coloca os remineralizadores que você achar melhor na sua região para poder rejuvenescer esse solo. O princípio da bioativação está nesse livro que eu lancei mês passado, chama Sou a Natureza, Quero Falar com Você, que pode ser adquirido no site, no Instagram, qualquer coisa do nosso instituto, IBA, IBA sustentável. Esse princípio diz o seguinte, um agroecossistema tropical, quer dizer, uma lavoura, ela é muito mais eficiente e sustentável se você, de um lado, reduz aquilo que está agredindo a vida, e do outro, você aumenta aquilo que promove a vida. Então, você vai aplicar um insumo, uma dose, um manejo, pergunte a você mesmo, isso aí vai matar os bichinhos? Se for, então não quero. Se a dose for agressiva, também não quero. Não, isso aí vai ajudar os bichinhos, então eu quero. É dessa forma que o solo vai, com esse raciocínio que o solo vai ficar vivo. O fato é que estamos usando hoje já, muitos produtores no Brasil, todas essas ferramentas debaixo do avião aí, mas ainda estamos com as análises químicas do século passado, feitas para adubos solúveis e recomendações genéricas baseadas apenas nos elementos minerais do solo. Isso tem que mudar. O esterco verde de dejeto líquido sempre vai fixar no solo uma quantidade menor de carbono do que o composto pronto. Resumindo, então, o composto, como a gente entende, ele é um prebiótico, ou seja, alimento, substrato de qualidade para a vida do solo. Probiótico, multinuculante, com altas concentrações de micro-organismo. Além disso, ele é um adubo orgânico estruturante, ácidos úmicos, fúlfos, aminoácidos, que melhoram, inclusive, as propriedades físicas do solo. E também é um adubo mineral, porque também tem NPK, micronutrientes, etc. Está aí o aspecto da compostagem tropical. Não é bonitinha igual a clássica. Material não maturado. isso quebra mais um paradigma. Compostagem mais curta que nós interrompemos e jogamos na lavoura. Mas para fazer um bom composto precisa desses itens aí. Estrutura, bons ingredientes, receita, condução adequada. a seguir alguns pátios de compostagem de clientes libertas, Minas, Goiás e São Paulo. As compostagens têm que ser todas limpas, não tem que ter urubu, chorume escorrendo, mosca, cheiro ruim, cheiro de amônia, cheiro de enxofre, não. Não precisa ter nada disso se você tem uma fermentação superior. Promova as condições necessárias para que essa fermentação seja superior. E aí você tem uma fábrica de adubo na sua fazenda que vai te proporcionar uma redução drástica da quantidade de adubo que você precisa comprar. Diversos formatos, diversos clientes nossos, essas manchas brancas são os pós de rocha. Aqui, numa operação simultânea, molhando e batendo ao mesmo tempo, uma outra que aproveitou um carreador e fez uma leira mais comprida e assim por diante. Alguns números nossos, nós estamos atendendo hoje 102 grandes fazendas, 250 mil hectares plantados, isso significa que o ano passado fizemos em torno de um milhão de toneladas de composto na própria fazenda. Fizemos, não, ensinamos a fazenda a fazer uma redução média de compra de fertilizante químico de 75%, redução média de compra de agrotóxicos, que é uma consequência de 40%. Se você dá adubação orgânica de qualidade para a sua lavoura, para o seu solo, a pressão de pragas e doenças reduz, porque a partir do momento que você entende que a doença é apenas a proliferação exagerada de uma espécie única pela falta de concorrência, no momento que você estabelece a concorrência no solo, então essa população que estava mais alta, ela cai e então naturalmente reduz a pressão dessa praga. Aqui, uma surpresa para o doutor Arnaldo, ele disse que achou na internet bacana esse conceito, está aí doutor Arnaldo, esse conceito foi a gente que pôs lá. A agricultura regenerativa tropical são modelos integrativos que harmonizam práticas, manejos e insumos para de forma eficiente e lucrativa você atingir três objetivos. Percebam que você se preocupando com os dois de cima, eu vejo que tem muita gente preocupada hoje com como ganhar dinheiro com sequestro de carbono, vendendo crédito de carbono, olha, se você se preocupar e fazer a sua parte que é produzir alimentos saudáveis, não basta mais produzir só alimentos, os alimentos tem que ser saudáveis e precisamos regenerar o solo, não basta mais só produzir. Aquele discurso que em 2050 vamos ser 12 bilhões de pessoas que precisam de comer, pelo amor de Deus, gente, aquela pessoa que está ali debaixo da ponte e não tem o que comer, o alimento está ali no supermercado, ela não come porque não tem dinheiro para comprar, então é um problema político e social, não é falta de produzir soja e milho que está fazendo ele passar fome, e nem os africanos lá estão passando fome porque não estão produzindo pouco, nada disso, são governos corruptos, são estratégias incompetentes dos governos que estão fazendo esse povo passar fome, a comida está aí. então nós temos que produzir alimentos saudáveis e regenerar o solo, é o que nós podemos fazer para as gerações futuras, é que eles tenham possibilidade de continuar produzindo alimentos, isso é mais importante do que tudo, uma vez eu pus esse slide, porque eu achei legal, e esse garoto me acompanha, ele deve ter uns 20 anos já esse menino, mas eu vou deixar faltando aqui um minuto e pouco, vou deixar uma frase de um aviador francês da segunda guerra mundial, que nos intervalos entre os bombardeios, ele deitava, sentava na sombra da asa do seu pequeno avião e escrevia livros e frases, o livro mais famoso que ele escreveu chama-se o pequeno príncipe, meio xará, Antoine, e ele disse, o futuro não é o lugar para onde nós estamos indo, não, é um lugar que nós estamos criando, e o caminho para ele não é encontrado, é construído, e quando você faz isso, você muda você e muda o destino também. Está aí meus contatos, muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos